Olá malta amiga, bem vindos, meu nome é Mário Gonçalves, hoje andamos aqui realmente muito entusiasmados com os novos sabores a chegar. Ainda é hoje fiz um vídeo da Assunta 5, que em todos os instantes a trabalhar com pitaia, e tenho sido surpreendido por muitas, 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 mas hoje quase me vieram as lágrimas aos olhos, porque nunca pensei que dentro de uma própria variedade pudesse sofrer tanta alteração genética para chegar a um sabor brutal de cair ao chão, sei lá, de uma explosão de sabores ao mesmo tempo. Papá, Assunta 5, grande pitaia, grande pitaia, grande pitaia, não me canso de dizer, foi esta manhã que isso aconteceu, fiquei super, super comovido realmente, porque tenho provado muito a pitaia boa, dado os meus uau, isto tudo mexe muito comigo, e tenho vindo a acompanhar algumas assuntas, e quando provo a Assunta 5 e vejo aquela intensidade de sabor e de açúcares, foi brutal, foi brutal. Bem, avançando, Semapra, Embrapa, Embrapa, peço desculpa, Embrapa é, de facto, um núcleo de investigação brasileiro que tem dado cartas daquilo que são 20 anos a descobrir muitas variantes para o Brasil. Eu hoje trago-vos aqui uma que chama 7 ciclos, está aqui por cima de mim, se vocês estão a ver, a 7 ciclos é a primeira vez que eu vou provar, estou muito entusiasmado, porque pronto, quando pela primeira vez vamos comer alguma pitaia, esperamos que seja alguma coisa. 7 ciclos significa que ela produz e produz e produz e produz, isso é muito bom, é muito bom. Há muitas outras que da Embrapa que eu consegui arranjar, a Lua, a Imperial e sei lá, muitas mais, mas esta é a primeira vez que vou comer e que é partilhar convosco. Vamos lá ver então a 7 ciclos. Já pusei aqui o meu telefone, para poder trabalhar e vamos ver então. Não dá aqui muito jeito estas situações e com este botão que me arranjaram, mas lá vamos nós provar então a 7 ciclos. A pitaia é bonita, médio tamanho, estão a ver, e esperemos que seja saborosa. Vermelhona, olhem só para isto, vermelhona, vermelhona, mesmo rija. Eu não dizia nada que fosse vermelha, porquê? Por este aspecto dá-me a entender que fosse outra pitaia, mas estão a ver, mesmo, mesmo vermelha, mesmo, mesmo vermelha. Hoje é dia de surpresas, que agradável surpresa, que agradável surpresa. Muito boa, parabéns Brasil, parabéns Embrapa por esta pitaia muito saborosa, muito saborosa. Olhem para aqui, olhem para aqui, olhem para a minha mão, olhem para ela. Tengida, muito boa, malta, acreditem, muito boa, muito boa, muito boa. Havia um senhor esta manhã, que num dos meus posts, dizia que eu vendia gato de pelebre. Apá, se eu vendo gato de pelebre, é porque me venderam a minha gato de pelebre. Agora, uma coisa é certa, eu falo o que tenho a falar, e é aquilo que se está a passar. Embrapa, 7 ciclos, grande pitaia amigo, fica aqui o meu descobri, fiquem bem, até a próxima.